Música Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play da série de Monster Hunter Rise Galera, eu estou aqui novamente com o set do Quezo, né? Eu estou fazendo essa gravação justamente depois de ter terminado a festa do Frenesi E a gente vai continuar com esse mesmo equipamento, né? Eu só vou atualizar vocês... Olha a Corujinha, minha amiga Só atualizar vocês aqui do que a gente tem aqui no equipamento, né? Eu estou com o set do Quezo completo Eu troquei o petalar para me dar mais vigor, né? Eu tenho o arco do Quezo aqui também Aqui eu tenho o aumento de regeneração, que aumenta a quantidade recuperada ao regenerar a vida Eu tenho o corredor de parede, né? Que reduz o consumo de vigor ao correr em paredes Aqui eu tenho três skills, né? Corredor de parede e velocidade de regeneração Que acelera a cura de dano recuperável Que é aquele dano vermelho que fica depois que você toma um dano Ataque anti-raio, né? Que aumenta o poder de ataques com elementos de raio Eu tenho também foco Que aumenta a taxa de preenchimento de armas com barras E a taxa de carga de armas com ataques energizados Eu tenho o tordoante, que é mais fácil desnortear os monstros E eu tenho velocidade de regeneração, né? Que aumenta a cura de dano recuperável Dois níveis, no caso E continuo com o meu talismã de novato aqui, né? Então é isso, galera Com esse equipamento, vamos lá A gente vai enfrentar aí o próximo bicho Vamos conversar aqui com a Rinoa Que ela tá falando que você tá com o quê? Tá com dor de cabeça Coitada Ah, pancada Chegou uma missão urgente É um pedido para caçar um bichantem Um monstro grande com uma cauda grande Que gosta de causar confusão A maior parte dessa confusão Envolve atacar com a cauda Então fique alerta, tá bom? Então tá Beleza, deixa eu só ver se tem missão Olha lá, não tem mesmo Essa aqui é a missão urgente Vamos atrás do bichantem, então Ele tá ali nas ruínas do templo Deixa eu ver se tá certinho aqui com meus itens Tinha feito uma configuraçãozinha pra boa aqui Ótimo Opa Vou comer e vamos partir pra essa caçada aí, né? O bichantem, ele é fraco contra gelo Porém eu tô indo com o Thunder, né? Eu não vou poder fazer esse tipo de coisa no High Rank Senão o vídeo vai ficar um pouco grande, né? Eu tô fazendo só no Low Rank, galera Indo com um elemento que não me ajuda Esse tipo de coisa, né? Só pra essa ideia de Enfrentar o monstro com a arma que eu Quer dizer Com o set do último monstro que eu enfrentei, né? Pra vocês terem uma noção aí De algumas skills De algumas habilidades dos sets Eu mei no kiwa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá bom, pode descer agora Era só pra pegar isso Vamos seguir ali em direção ao bichantem E dar muita flechada nele, né? Opa Tá logo ali em cima Ah, vou fazer o caminho que eu Costumei fazer na demo, né? Vamos subir aqui, vamos pegar uns buffzinhos que tem aqui em cima E a gente já desce batendo nele Aqui tem uns buffzinhos de stamina aqui Que seria bacana pegar Esses aqui também Ele tá bem aqui embaixo Vamos lá, galera Cadê o bichinho que fica aqui? Aqui Muita calma Muita calma, nessa hora Eu quero usar o meu mega pílula aqui, né? Eu não decorei 100% das habilidades dele Até porque eu enfrentei pouco ele Mas eu sei que ele fica atacando umas frutas, né? É, eu sei que ele Deixa eu ver se o rabo dele é fraco É, acho melhor eu tocar na cabeça Eu sei que isso aqui enche a minha stamina mais rápido E que ele tem poison Eu não lembrava que ele tinha poison, não Oi, eu usei bem na hora Ele soltou um flash ali Vamos fazer o seguinte Vamos colocar ele pra dormir? Vamos lá Dorme Aí, dormiu Beleza Vamos colocar uma bombinha aqui na cara dele, né? Será que chega? Não sei, né? Vamos ver Acho que ainda tá longe Não, agora não Não consegui esquivar Não tem problema não Vamos trocar pra paralisia Ah, tá saindo fora Eu pensei que ele ia sair voando Como eu falei pra vocês Eu não enfrentei muito o bichão tem, né? Mas ele tem um set bem bonito Não sei te falar das skills, né? Se são boas ou não É, aceita essa rabada aí dele que é bem perigosa Vamos lá Nossa, tá dando bastante dano agora, hein? Recuperar um pouquinho a estamina Muita calma nessa hora Ah, é verdade Ele tem a giratória do Street Fighter aí do rio Muita calma nessa hora Achei aqui a estamina O outro eu nem lembro o que faz Deixa eu ver o que faz o outro Ah, o outro especial Opa, peraí Agora ele fez três vezes, ó O outro Ah, eu aumento um pouquinho O ataque do meu bom Não tava lembrando disso Caiu tudo aqui pra mim, ó É, esse boas aqui é bem bom mesmo Foi um boas que me recomendaram Eu tava aguardando justamente Pra quando enfrentasse o Queso Eu trouxesse ele aí, né? Claro que é um boas muito bom Luxa a estamina Ah, peraí, rapidinho Acabou aqui o meu exotônico Aí, beleza Tomou Calma nessa hora Ó, ele é esperto Ele pega a fruta E ele taca pra trás Pra cima Você não vê ele tacando Mas ele tacou ela pra trás ali Não Ah lá, me joguei Não era pra me jogar Onde é que eu quero fazer isso aqui, ó Mano Aê Até que deu certo Opa Tá cego Mas Atacou ali cegamente E me aceitou Tá calma nessa hora O chato é que ele colocou a cabeça pro lado da parede, né? Ó, quebrou alguma coisa Beleza Ó, ele colocou a fruta no rabo e tacou Beleza Vamos recarregar aqui Vamos esperar encher duas pra ver se eu consigo Pera aí Muita calma nessa hora Lá vai ele embora novamente Félica de bichão tem Venefruta Esse Venefruta eu não sei A fruta enorme que restaura a vida Quando comida O Venefruta eu não vi O que que ele faz Mas provavelmente ele deve ter Alguma propriedade Que deve ajudar aí Com o Coison, talvez, né? Beleza O que que a gente tem aqui? É só em mediação agora, né? Eu acho que eu devo ter esquecido Opa Opa Vamos lá Vamos pegar o outro bicho Vamos bater no bichantem Vai daí Opa Errou Vou acertar Acertei Ah, droga Fiquei preso aqui atrás Aí, sou teu especial Vamos lá Bate lá Tacou Tacou a areia Tacou a areia no olho Vai fazer o que? Vai finalizar ainda, ó Nossa senhora Aí sim Vamos virar aqui Vamos pra cabeça dele Bicho ficou bravo, hein? Opa Bateu no Arzuros Mas como assim? Você quer apanhar mesmo, hein? Esse bichantem quer apanhar Mano Ele quer fazer as coisas fácil pra mim Peraí, vamos esquivar aqui já E dar tapão Não deixou Tapão, tapão, tapão Sai fora, Arzuros Sai fora, mano Coloquei pra esquivar Ele não esquivou Beleza Vamos dar só a cabeçada mesmo Tacou uma fruta na cabeça do Arzuros Agora virou Em vez de Monster Hunter Virou Briga Pokémon, né? Vamos lá Finalizar de novo Nossa Morreu no Briga Pokémon Coitado Eu tô montado ainda lá Mas ele chamou os dois monstros Ele bate em um Pra me ajudar E depois ele bate no outro Aí é pedir mesmo, né? Mas o bowl aqui Realmente ele é bem bom, né? Esse bowl do Do queso Tava dando um dano considerável Acho que mesmo se não tivesse chegado Essas montarias Pra ajudar Eu teria finalizado ele Com certa facilidade Eu diria, né? Era só focar na cabeça Já tava dando um dano bem alto ali Principalmente quando eu usei Pera aí Cadê o ataque? Esse aqui Principalmente quando eu usei isso aqui Pra aumentar um pouco meu ataque, né? Ele tava tomando bem mais dano ali Então tá aí, galera Foi caçado o bicho Anten Bichinho divertido de caçar Mas eu acho que a diversão Low rank dele é bem tranquila Todos os monstros, eu acho De low rank Estão bem tranquilos mesmo No high rank A gente vai começar A ter um pouquinho mais de diversão aí Diversão barra desafio, né? Missão comprena O começo é dessa forma mesmo, né? Vamos aí Agora a gente vai enfrentar Outros monstros ainda de low rank Porém um pouco mais fortes Do que os anteriores, né? Que agora a gente vai fazer As missões da próxima estrela Eu acho que é Quatro estrelas? Até esqueci a quantidade de estrelas Mas eu sei que a gente vai fazer As próximas missões aí, né? Vai conhecer uns mapas novos também Aí vamos voltar pra vila Ver o que o pessoal tem pra falar, né? Como foi uma quest de história Pancada Bom trabalho com aquela missão urgente Eliminar aquele monstro Permitiu ao velho mon Terminar A geringonça dele Vai lá dar uma olhada Quando puder Mas não agora Tenho uma notícia boa Agora você pode acessar Missões de quatro estrela Aí, ó Como eu falei Fale com a Rinoa Assim que possível Magna Malo E o Frenese Estão quase chegando Você tá indo muito bem Não perca o foco É isso aí, galera Estamos indo bem Caçamos aí o Bichantem E na próxima A gente vai com o set Do Bichantem Caçar o próximo monstro, né? Então é isso, galera Eu vou finalizando por aqui Deixa eu fazer uma pose aqui Eu não vou fazer gestor Porque senão o cachorro Vai ficar doidão, né? Vou fazer uma heróica aqui, ó Assim Assim Muito bacana essas coisas Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Dessa caçada Ao Bichantem Nos vemos aí no próximo episódio Na próxima caçada Falou, Hunters Fui! Fui!